Eita nóis, eita nóis, que esquad galera, que esquad, agora é o peso do reggae, rapaz agora é só um gato, chá de cabeça, tu fala pra ser o tato, fala pra linterona, e esse meu tio aqui, o solitário. 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 O solitário. O solitário. O solitário. O solitário. O solitário. E esse meu tio aqui, o solitário. E esse meu tio aqui, o solitário. 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 It restarted, messed up badly How this all happened This world's a mess So please don't leave us stranded I'm swimming in the ocean I feel back where I started No closer to reach it I fade and maybe I'll start to disappear As I cope with these emotions I don't wanna get closer I see dead eyes on the verge of suicide I realize it's not alright I'll find my way to idolize it In my eyes, I reach the sky Dead eyes on the verge of suicide I realize it's not alright I'll find my way to idolize it In my eyes, I reach the sky I'll find my way to idolize it Yeah, I reach the sky I reach the sky I reach the sky A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri